Este indivíduo, identificado como Leonardo Nascimento, vulgo Léo, de 26 anos de idade, ficou cego após uma tentativa de assalto a uma propriedade rural localizada no povoado Fazendinha, município de Santa Luzia do Tide. Segundo as informações, Léo e mais um compassa chegaram ao local e anunciaram o assalto, rendendo a família. Aproveitando uma oportunidade, o fazendeiro pegou um facão e desferiu diversos golpes em Leonardo. O outro criminoso fugiu do local. De acordo com a polícia, Léo, que é morador da cidade de Bacabal, já foi preso em Santa Luzia do Tide por andar armado. Ele também é suspeito de cometer roubo de motos na região de São Luís Gonzaga do Maranhão. Policiais da Força Tática e do destacamento da PM de Santa Luzia do Tide estiveram no local. Leonardo foi socorrido e levado para o Hospital de Santa Inês, onde permanece internado. A família disse à polícia que Léo acabou perdendo a visão devido à gravidade dos ferimentos. Obrigado. 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 Obrigado.